De 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 Talvez aí que se ele vem, é muito bom também. Hoje vamos cifrar aqui essa música, um sambirredo, que eu creio que não tem essa batida lá no swing do bem. Talvez aí a gente faça até um volume 2 do swing do bem, porque esse sambirredo eu esqueci de trazer lá pra vocês. Mas é muito fácil, mais ou menos, né? Aqui você vai fazer uma posição de Fá com sétima e com nona maior, pra dar aquela introdução e o final do sambirredo, né? Batendo mais aqui no canto, que dá um swing e mais agudo, como se fosse o cavalo, a guitarra, né? O Bajó é o único que toca a guitarra no samba e fica uma coisa espetacular. Esse acorde aqui, tanto é aquele que a gente faz a preparação de masquinada, com B com sétima e com nona maior, que a gente faz. Pronto. Quando colocou ele aqui, é só descer uma casa. Pronto. Avançou uma casa, já fica Fá com sétima e com nona aumentada, pra dar esse swing. Atenção! Concentração! Vamos armar! Bateria arrepiando! Cortar a bandeira e me peço de sal! Amanhã vai rodando! Cuidado com a negolinha, pra depois entrar. Vamos acordar! E desce! E desce! E desce! Vamos mais, galera! Parando, desperto, oito, o povo Bolou, o João, o Aleixo e o povo Boa bicharada na cabeça da moçada Boa bicharada na cabeça da moçada Jovem do banho a morte Qual foi o bicho que deu Deu a guia de cima da sorte É horrível Mas isso também fica legal Boa bicharada na cabeça da moçada Vamos terminar Vamos dizer a irmã A irmã da cobra Cortando a bandeira Na cabeça da moçada Com o coração dentro do pé Só um beijo Fez a flor Mãe de rainha Agora a história de samba Dá uma diferença ao nível Que só declarou seu amor pela terra Eu sou um som Eu sou um som Eu sou um som E faz toda a música É uma maravilha É uma maravilha Agradeço todos vocês que estão aqui Sintonizados Inscritos aí no canal Beijó Cifrado Toca aí no sino Toda semana a gente tem cifra aqui do beijó Basta vocês pedirem Relembarem alguma coisa Do beijó Referente a ele Que a gente traz aqui E deixa aquela curtida Se você gostou Salve simpatia Não deixa essas músicas morrerem Até aqui Enfim Que vocês entenderam Que é o que eu quero trazer aqui E não me exibir Me mostrar Nada disso É trazer esse swing do bem Que estava guardado No passado Esquecido Chegava nas praias Nos clubes Nos bares No shopping Nunca ouvia o tocar O jogo do beijó É uma tristeza Tanta música bonita Tanta coisa maravilhosa O beijó é a raiz do MPB Tem vários outros cantores Maravilhosos também Mas são derivados do beijó Pode ver O beijó trouxe uma raiz Africana Contemporânea Isopropílica E fora Mediterrânea E trazendo aí Alquimia também Em sua música Alquimia Samba Roto Maracatu Ele canta pra tudo Pra Deus Para os santos Para os anjos Com o ar Pra terra e com o mar Então é um cara Generalizado Não pode ficar esquecido Jó Bem Jó Esse canal Então se gera Uma homenagem A toda sua obra E seus fãs Que gostam muito A sua música Mas não sabem tocar Do jeito que você Fez Também não consegui Estou trazendo Um novo método Esquema novo De tocar Música Do Jorge Beleza pessoal Toque no sino aí Deixa aquela curtida Se você gostou Salve simpatia Muito obrigado Vamos ver como fica Esse samba E retrair Também não canto bem Nem vocês sabem Mas Isso vai fazer Muito melhor Até a próxima Essa é a furiosa Do salteiro Música Atenção 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 Porta Porta Bandeira Investe E sar Ataia Mais rodando Cuidado Com a alegoria Cuidado Com a missão De frente Vamos passar Em dedos Visos Ataia Com a amizade Com o amor E coração Tudo agora Música Para o estado Muito bom Volou Jumar E que bom E vou Com a missão Na cabeça Da moçada E vou Com a missão Deixarada Na cabeça Da moçada Joveito Noque a morte O amor O bicho Que deu Deu a minha Segunda sorte Depois Que venceu Joveito Noque a morte O amor Foi o bicho que deu, deu a minha segunda sorte Hoje te vejo vencer, o que dá de cavar Pode apostar, voto em loterias Resiste em todo lugar, o pão brilhante Por boleta, o bicho jogado E é empolgada em caralho, pode apostar Pode apostar, voto em loterias Resiste em todo lugar, o pão brilhante Por boleta, o bicho jogado Pode apostar, voto em caralho, pode apostar E é empolgada em caralho, pode apostar Pode apostar, voto em caralho, pode apostar Pode apostar, voto em caralho, pode apostar Muito apostar, voto em caralho, pode apostar Foi o bicho, tépico, é é pelo bicho Paparinho, papai doa, Tanto a sério até o dia pra irá Paparinho, papai doa, Tanto a sério até o dia pra irá Paparinho, papai doa, Tanto a sério até o dia pra irá Paparinho, papai doa, Tanto a sério até o dia pra irá O samba, a lembre, vamos tentar e sorrir Temos o rei, a lembre do barco, chora, caparco! Vamos tentar e sorrir Hoje tem o rei, abrigou o santo e o pão Aneto que veio, vai soltar a mão Hoje tem o rei, abrigou o santo e o pão Aneto que veio, vai soltar a mão Que me tem a ver Eu e o artista do vento entenderia Quem é você que brilha nesse carnaval? Quem é você que brilha nesse carnaval? O fascista brincou em aula Dizem que foi o grande amor do mestre Sala O fascista brincou em aula Dizem que foi o grande amor do mestre Sala E concordou a basura E você que brilha nesse carnaval? Ele é publicada Ele ele é pro casa O sexista brincou em aula O безопасistaettes Alô mamãe, casilão amém, almoçar pirão de areia, o jantar sul pra viver, armando, corta a bandeira, piçara, plana, blocado, caprichoso de pilares, salgueiro, beija-flor, bandeira, estatuza, Vila Isabel, Fábio e Miguel, o dedo da foto, libera-feira, o poder doense, muito obrigado a todos vocês que fizeram carnaval, maravilha, amor, Seis, uma olhada em frente, o da sua alegoria é cuidar, olha a fã, olha a fã, olha a fã, joga, Eu sou um sol, 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 eu sou um sol. Amém. Amém.